Leia, ouça e assista de Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. O Jornal de Olho no Social girando e de olho na cidade de Campestre. Campestre de Goiás fazendo 54 anos. É muito importante porque já tem muito tempo que Campestre não tem um desfile assim e é importante para a população. Campestre está renovando. Eu fui praticamente nascida e criada aqui, então parabéns para Campestre. Eu gosto muito dessa cidade e aqui tem um povo muito acolhedor, muito amigo. Então eu gosto muito aqui, na cidade. Parabéns Campestre. O evento até então nunca visto aqui na cidade. Uma bela organização. Foi muito liso. Parabéns ao prefeito Fabiano Capuzzo e outros mais pela organização. Questão de parabéns. Muito bom. Muito bem organizado. Ótimo. Desfile. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Uma coisa que nós estávamos precisando dizer para alegrar o nosso campeonato. Eu desejo para todos, eu desejo a todos mais alivia, mais conforto, desejo que o Fabiano seja mais divulgado, que o Fabiano é uma pessoa muito boa, é o único que lembrou que precisa de fazer o aniversário de campanha. Há alguns anos atrás tinha aniversário, depois acabou, agora que vem ter o aniversário. Nós estamos muito felizes, agradeço ao Fabiano, ao Fabiano, agradeço a todo o povo. Feliz aniversário à cidade de Campeste, nossa cidade, é minha terra onde eu nasci, e quero abraçar a todo o pessoal aqui e desejar um feliz aniversário a todos e ao prefeito e a todos que aqui estão. Olha, eu moro aqui já tem 5 anos e é a primeira vez que eu precisei um evento desse aqui na cidade, né? E está muito lindo, eu trabalho numa escola, no Castelo Branco e os meninos fizeram muito lindo. Então, o prefeito está de parabéns, toda cidade está realmente de parabéns, né? De parabéns, toda cidade está realmente de parabéns, né? E aí 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 Você achou qual a mensagem que você tem que deixar aí para a cidade de Campesco? Uma mensagem de civismo, uma mensagem de patriotismo, uma mensagem para os nossos futuros vereadores, prefeitos, que são as crianças, o pessoal está na escola. É muito importante resgatarmos esse evento para a nossa cidade. É um prazer, todos estão participando. A gente viu aí vários movimentos, secretaria, vocês estão de parabéns. Olha, nós estamos trabalhando, nós estamos levando o mandato com seriedade. Estou colaborando com o prefeito, com o secretário, da melhor maneira possível. Nós estamos interessados, que o povo fique muito satisfeito. Deixem sua mensagem. Parabéns. Parabéns, Campesco. Parabéns, Campesco. Deputado estadual Eliane Pinheiro, que veio participar dos 54 anos de Campesco, achou muito bonito e deixe sua mensagem também. Achei muito bonito, é sempre muito bom a gente participar das festas de aniversário da cidade, que resgata a cultura do seu povo. E eu fico muito feliz. Até porque o Campesco agora tem um prefeito e uma primeira dama arrojado. Como eu disse no meu discurso, são empresários, não precisariam estar se dedicando à vida pública. Eu quero pedir a atenção dos alunos da zona rural, por fazer uma praia e uma melhor qualidade de vida para o seu povo. Então, com muita felicidade que eu estou aqui hoje. E quero honrar muito cada voto que eu tive de estado, ajudando os nossos prefeitos a buscar recursos para os seus municípios. E eu tenho feito isso em Campesco, junto com a Fernanda e com o Fabiano, prefeito, junto com os nossos vereadores, junto com o nosso vice-prefeito. Agora com o Tenente Coronel Eros, você veio trazer o pessoal do Bomberi para brilhantar mais a cidade de Campesco. E para nós é uma satisfação poder complementar e brilhantar mais esse desfile de aniversário de 54 anos de Campesco. Porque Campesco também é uma das outras cidades que é de nossa responsabilidade. E para nós é um prazer estar aqui nesse momento bonito da cidade. Agora vai ser inaugurado o centro cultural aqui na cidade de Campesco. O prefeito já está chegando aqui para desserrar a sua placa. E a cidade continua aí durante três dias com o evento comemorando 54 anos da cidade de Campesco. Prefeito, qual o sentimento que fica? É muito bom a gente ver a população, no rosto da população, a alegria, né? Desse resgate da cultura do município, que estava esquecido há algum tempo. Então, o desfile é muito importante. Nos próximos anos também, vamos melhorar cada vez mais. Como acabei até de falar, vamos colocar a banda mesmo do município desfilando aí na cidade no próximo ano, né? Através do centro cultural, vamos contratar um professor de música para começar novamente a resgatar essa cultura que estava esquecida aqui em Campesco. Fernanda Capuzzo, primeira-dama da cidade de Campesco, cidade completando seus 54 anos. Qual o sentimento que fica? E deixa aí sua mensagem. Ah, é com muita alegria que a gente celebra hoje os 54 anos da nossa cidade de Campesco. Foi maravilhoso, foi emocionante esse evento, esse desfile estudantil que fizemos. Quero agradecer toda a população, todos os envolvidos, diretamente ou indiretamente, a nossa secretária da educação, Ângela, com toda a equipe da educação, a educação do estado de Goiás, que participou do evento junto conosco. Foi maravilhoso ver no rosto de cada um essa alegria e esse resgate dessa cultura que é tão importante hoje em dia para os nossos filhos e para nós que estamos na população, prestigiando esse evento maravilhoso. E aqui, nesse momento, agora a gente inaugurando o Centro Cultural, essa obra, esse prédio que ficou tanto tempo vazio, totalmente sem atenção para ele. E com tão pouco a gente fez, a gente resgatou esse prédio e está aí para as salas dos conselhos, para o Centro Cultural, para as crianças virem, para elas poderem se divertirem. Hoje, nesse evento, a gente vai fazer o campeonato de truco para brilhantar a festa, está tendo um campeonato que vai começar agora há pouco. Então, é um resgate mesmo para a população e a gente fica muito feliz de estar podendo proporcionar isso para a nossa população. Agradecer a nossa deputada federal, Flávia Moraes, que não tem medido esforços para nos ajudar aqui. A gente sabe que Campesca é uma cidade muito carente e que essa ajuda é muito importante. Agradecer a nossa amiga, a deputada Eliane Pinheiro, que também tem nos acudido sempre, nos atende, nos leva para conhecer o que o governo tem para nos oferecer. Então, assim, está sendo maravilhoso. Quero te agradecer imensamente, viu, deputada? Agradecer ao nosso parceiro, o Auro Prestes, o vice-prefeito nosso, que também está sempre presente conosco e nos apoiando e incentivando a trazer obras para o município de Campesca, que ficou tanto tempo sem obras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto